E aí pessoal, tudo bem? Sempre falo com vocês aqui sobre o achado. Quando eu acho aquele carrinho, que como se diz, uma pipitazinha, que não tem em todo lugar. É raro você achar um carro desse. Quando tá pra vender, aí os próprios parentes, amigos compram? Pois é, esse carro que eu quero falar com você, um desses carros. É esse aqui, ó. Esse Gol 1.6. Esse carro tem 42 mil quilômetros rodados. Única dona. Todos os pneus desse carro original, foi trocado agora. Foi colocado quatro pneus zero nesse carro aqui. Gente, ele tem o mesmo motor, esse carro aqui, do Polo. E detalhe, olha o que eu quero passar pra vocês aqui, ó. Olha o detalhe que eu quero passar pra vocês. Começando pela quilometragem aqui, 42 mil. Eu falei que é uma chata. Segundo, o cheiro desse carro. Ainda tem cheiro de novo, galera, tá? Que é um câmbio automático. Não é automatizado. É o mesmo câmbio do Golf. É o mesmo câmbio do Polo. O mesmo, o mesmo, o mesmo. Tá? Deixa eu ligar o bichão aqui. Pra vocês, ó. Olha aí, ó. Lindo. Mas, gente, ele dentro é o mesmo Polo, né? O Gol aqui é o mesmo Polo dentro. Olhando pra ele, não muda nada. Muda só lá fora, tá? O mesmo Polo. Então, tem 42 mil quilômetros rodados. Está à venda. 2019. Está à venda. Gente, olha. Esse carro aqui, eu garanto vocês. Quem tiver interessado em comprar um carro automático. Real. Automático. Mesmo câmbio do Golf. Mesmo câmbio do Polo. Com 42 mil quilômetros rodados. Tudo esse carro aqui é original. Tudo, tudo, tudo. 100% original. Certo? Carro não tem retoque. Esse carro não tem retoque. É todo original. Se for fazer algum retoque, vai ser eu que vou fazer pra entregar. Não tem. Não tem retoque. Recebe quatro pneus zero. Certo? Tá aí. Tá aí, ó. MSI automático. Tá bom? 2019. Fala comigo. Esse carro pode ser assim. Tem que ser muito rápido. Tá? Muito rápido. Esse carro aqui. Olha aí. Quem é fã da Volkswagen? Quem quer um carro automático mesmo? É a oportunidade de agora. É agora. Tá? Tá aí, galera. E detalhe. É um preço que eu achei que não é um preço tão caro, não. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão observar agora, através do meu vídeo, né? Falando do Gol 2019, realmente, bem interessado, já cota aí na cidade de vocês, ou em todo o Brasil, quanto é um Gol 1.6 automático? Quanto é um carro desse? 2019. Só cotar. Entra aí e faz a cotação. Quanto é um Gol 1.6 automático 2019? Agora, detalhe. Com a quilometragem dessa, você não vai encontrar. O que eu vejo aí anunciado, já vi anunciado, é com 100 mil, 120 mil quilômetros. E aqui não. Aqui tem 42 original. Original. Então, vamos lá. Se você tá atrás de um carrinho novo... E aí, vamos lá. Se você for comprar um carro zero hoje, vamos falar do Quid. Um Quid? Vamos falar do Quid. Você vai comprar um Quid hoje, custa quanto? Faz 70 mil, né? 65, 63, aí vai. Depende da versão, né? Qual o carro mais barato que você tem hoje? Não tem. Vou comprar um carro desse zero, custa quanto, a média? Vai em cima. 90 mil, não é isso? Depende da versão dos carros de entrada, chega a 120, 110 mil. Então, qual a diferença? Edson, vou comprar um carro zero e vou comprar um carro desse. Pessoal, a diferença é preço, galera. Preço, tá? Primeiro que você não encontra no mercado hoje um carro novo, zero quilômetro, esse valor, que é um carro desse aqui. Você não vai encontrar, tá? Olha, o preço de um carro desse custa quanto, Edson, no mercado? No mercado custa quanto um carro desse aqui? Tem, olha, uma pepitazinha dessa aqui, uma pepita dessa aqui hoje no mercado, eu cheguei a ver preço até de 60 mil, até 60, tá? Mas tem mais barato, tem mais barato. Tem de 55, tem de 58. Eu vi vários preços, tá? Mas achar um desses com 60 mil quilômetros, eu acho difícil. Ou com 42 mil quilômetros, eu acho difícil você encontrar. Certo? Difícil mesmo. Vou abrir aqui o parque do capu. Mostrar você aqui o motor. Tá aqui o motor, ó, nesse carro. Água. O aditivo. Olha o motorzinho desse carro. Isso porque eu não fiz do meu jeito. Dá uma boa lavada aqui, né? Nesses cantos, certo? Dá uma boa lavada aqui dentro. Dá uma boa lavada aqui dentro também. Do meu jeito, a forma que eu entrego, né? Lavadinho. Higienizado. Dá uma boa polida nesse carro. Precisa aqui, ó. Um detalhezinho aqui na porta, ó. Um detalhezinho na porta. Tem que fazer. Tem martelinho que eu vi do lado de lá. Entendeu? Então, assim, do meu jeito que eu entrego, tem umas coisinhas que eu faço no carro. Tem martelinho aqui também. Entendeu? As rodas estão boas. Tem carro que você pega que as rodas estão todas comidas, né? Se tiver alguma comida, eu mando fazer também. Tem que fazer uma boa higienização nesse carro. Certo? Apesar que está limpo, mas tem que fazer higienização. Limpeza de ar-condicionado. Tá aí. É um carro novo, porém, que ele vai ficar mais novo. Eu preparando o carro, tá? Eu preparando o carro. Então, tá aí. Você que está pensando em comprar um carro novo, com essa quilometragem, 2019, 42 mil quilômetros rodados. 1.6. O motor desse carro é o mesmo motor. Tá aí, ó. Do polo. Mesmo motor do polo. Tá bom? Se quiser pesquisar, faz a pesquisa aí. E o câmbio é o mesmo câmbio do Golf, o mesmo câmbio do polo. Então, você tem um câmbio confiável, você tem um motor confiável. Tá bom? Então, fala comigo. Está aqui disponível. Seja muito rápido. Porque um carro desse aqui, uma pipita dessa, se vende rapidinho demais. Tá bom, galera? É, Tiviana, eu moro em outro estado. Como é que eu faço? A gente combina a transportadora, coloco o carro para você e te mando. Só que depois que eu preparo do meu jeito, que eu entrego do meu jeito. Tá bom? Então, você fala comigo. A gente vê a transportadora, coloca na transportadora e manda para você. Eu mando o carro para o Brasil inteiro, gente. Para o Brasil inteiro. Todo o Brasil. Manaus, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiânia. Agora eu vou mandar um coronavírus para Minas Gerais. Tem um stepway que eu vou mandar para Goiânia, o estado. Seixipe, Pernambuco, Bahia. Agora mesmo, essa semana, eu mandei um para João Pessoa. Hoje eu mandei um carro para... Já voltamos agora lá, porque é Pernambuco, que é do lado de Recife. Como se diz, Maranhão. O cara do Maranhão vem aqui buscar um carro agora. Mas eu mando para Maranhão vários carros. Piauí. Então, assim, o Brasil todo. São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o Brasil inteiro. Então, como é que eu faço? Coloco na transportadora e eu mando o carro. Tá bom? Então, fala comigo aqui. A oportunidade que você tem agora seja rápido. Pensa comigo aqui. Vou comprar um carro zero. O que você compra com esse valor? Diz para mim. O que você compra aí com essa média de 60 mil reais? Qual é a média? O que você compra com um carro zero hoje? Então, você não compra do jeito que um carro desse tem. É automático, com essa quilometragem. Zero. Vai atrás hoje de um gol zero na autorizada quanto custa. Você está comprando um carro semi-novo, revisado, preparado por mim. Fala comigo que a gente conversa sobre o valor do carro e como é que a gente faz. Tá bom? Fico no teu aguarda. Valeu!